As reculações são... verdadeiras. Mas as fotos não mostram toda a história. O que as fotos não mostram é que eu fiz isso porque a Ana Luísa estava entalada no escorregador. Eu só estava tentando ajudar ela. Que? Não! Ela, na verdade... A Ana Luísa ralou o joelho e eu levei ela para a enfermaria. A enfermeira disse que ela poderia ter tido a infecção se ela tiver chegado a tempo. Eu também não me lembro de melhorar. Eu nunca desconfiei dele.